Olá, investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje vou falar para vocês sobre a ICO da Cora. A Cora é um sistema de infraestrutura para sistemas financeiros inclusivos. A Cora fala que existem há mais ou menos 2,5 bilhões de adultos no mundo todo que não têm acesso a serviços bancários. E ela quer resolver esse problema com essa plataforma dela baseada no blockchain do Ethereum. Eu vou agora fazer um review para vocês, bem resumido. E eu indico sempre, quando você for investir em uma startup como a Cora, você pesquisar sobre o white paper, ler muito bem, se informar sobre todos os recursos que ela vai disponibilizar. Perfeito? Eu vou fazer agora para vocês o review. Então vamos lá. Esse aqui é o website deles. Eles têm um app para o Google, para o Google Play, para o Android. Eu instalei esse app no meu celular, como a gente pode estar vendo aqui. É um app que funciona muito bem. Ele manda um SMS aqui para o Brasil para estar reconhecendo... Reconhecendo o seu número mesmo e sua identidade. Um KYC muito bem feito deles. Então é um aplicativo fácil, de rápida instalação, que você pode estar enviando e recebendo dinheiro. E outros serviços mais que eles vão disponibilizar dentro do aplicativo. Pode estar fazendo empréstimos, pode estar participando de uma cooperativa. E pode também estar vendendo serviços dentro da plataforma deles. Eu vou te mostrar agora os recursos que eles vão ter. Para a Apple ainda não saiu, não está dando para clicar. A pré-venda deles acaba daqui a três dias, tá? Então faltam três dias ainda que você tem para investir. Aqui tem um vídeo deles, muito bacana esse vídeo. E o CEO deles fez um evento em Nova York. Aonde eles estão sendo notícias. Yahoo Finance, Forbes, são duas mídias da comunidade de bitcoins, de altcoins, do blockchain. E tem muita credibilidade. Eles não publicam coisas que não vai ter retorno, que são inviáveis. Eles só publicam coisas boas. Então aqui ele está falando que ele está construindo um modelo robusto. Perfeito? Aí ele tem os recursos aqui. Esses recursos deles são identidade, armazenamento seguro, transferência de dinheiro e um marketplace. Onde os usuários vão poder acessar e trocar serviços, bens, por dinheiro. Perfeito? Aqui ele está mostrando como é que vai funcionar o ex-sistema deles, os usuários, os comerciantes, os agentes e os provedores. Tudo bonitinho. O blockchain deles vai armazenar a identidade, as transações e executar módulos de software que vão se conectar a outros blockchains. Preserzando a privacidade do usuário. Eles vão usar um DPOS, da Tendermint, como um algoritmo de consenso, que vai permitir escalabilidade, enquanto eles vão manter a descentralização do sistema. E o blockchain vai ser protegido pelo Collar Network, KNT, que é o token deles. Eflat são as versões digitais de moedas nacionais. Os usuários vão entender e confiar. Elas são 100% garantidas por reservas em dinheiro. E resgatáveis com base de um em um. Um por um. As CVNs vão capacitar os usuários a reunir capital para empréstimos ou investimentos. E também terá assistência social, educação financeira e outros serviços. Aqui é o white paper deles, que eles falam que é o papel branco. O roadmap deles aqui, muito bacana. O aplicativo deles, já baixei para o Google Play. Indico, se você for investir, você baixar também. Aqui a equipe. Uma equipe muito bacana. Eu vi o vídeo do CEO deles, do COO também. O pessoal é muito otimista. O COO, ele é da Nigéria, nascendo em uma cidade bem pobre. E as ideias deles são revolucionárias. Muito interessante. Os advisors, parceiros estratégicos que eles têm. Fivert, que é uma empresa que tem nome. Participei da ICO deles. Estelar é uma empresa fantástica também, que tem um nome bem bacana. É muito forte no mercado de Bitcoin, no mercado de criptomoedas. Então, você vai ter contato com eles aqui no seu e-mail. Pessoal, na descrição do vídeo eu estou colocando o site, o Telegram, o white paper. Mas se você tiver qualquer dúvida, basta fazer a sua pergunta. Aproveita e inscreva-se no meu canal. Aí você vai estar recebendo as melhores dicas das ICOs, dos investimentos, de como ganhar tokens também e outras coisas mais. Aliás, tem a possibilidade de você estar ganhando token. Na descrição eu estou colocando como. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo.